E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos pra segunda parte do Tick to Hide Legacy, que tá jogando aí com a galera, fechamos oito partidas. Quem não viu ainda, tem a primeira parte, onde eu falo da primeira à quarta partida, e agora eu vou falar da quinta até a oitava partida. Quais foram as coisas que aconteceram, como que o jogo se desenvolveu, então já aviso pra você. Tem spoiler, mas não é um spoiler que vai estragar a sua experiência, eu vou explicar como aconteceu as coisas, beleza? E essas coisas vão acontecer de maneiras diferentes de acordo com a evolução do seu grupo. De acordo com o caminho que o seu grupo seguir, vai ser diferente a experiência que vai aparecer. Por exemplo, a minha quinta partida pode não ser igual à quinta partida que você vai jogar com o seu grupo. Porque isso depende de como vocês vão crescer no jogo, quais são os caminhos que vocês vão tomar. Então a função desse vídeo é passar essa minha experiência jogando, pra ver se desperta em vocês essa curiosidade, né? Porque como eu já falei, o Legacy tem um certo preconceito no Brasil. Porque é um jogo que você cola adesivo, que você rasga coisas, que você fura no Tick to Hide, você fura muita coisa. E rola esse preconceito da galera de jogar, de tal. Mas, pra mim, ele tá entregando uma experiência maravilhosa, e depois que você zera o Legacy, você pode usar ele como um Tick to Hide normal, só que com regras completamente diferentes de qualquer outro Tick to Hide. Então a minha função aqui é passar a experiência pra vocês e tentar, não é convencer, mas mostrar pra vocês que o jogo, mesmo sendo o Legacy, ele vai te entregar um produto bacana no final pra você poder jogar mais vezes. Você não vai jogar fora, você não vai nunca mais jogar o jogo, você vai poder jogar o jogo com as configurações que você deixou. Então essa é a função desse vídeo. Mas antes de começar a falar pra vocês, vamos trocar uma ideia aqui. Existe uma maneira de você fortalecer a criação de conteúdo do canal. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, pra você poder ir lá. Tem três planos pra você fortalecer a gente, você pode escolher qualquer um dos três, que eu já te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp pra gente bater papo, e você vai estar participando dos sorteios mensais, onde eu sorteio coisas pra fortalecer quem fortalece o canal. Então cogite aí fortalecer a gente, vai na descrição do vídeo, LivePix, tamo junto. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa longe online sensacional, onde tem um catálogo absurdo de jogos, onde você vai encontrar o jogo que você quer, a equipe do Duda vai embrulhar com todo o carinho do mundo ali, com muito amor e afeto, e despachar pra todo o Brasil. E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados, pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora, ó, tem adesivo, pra tacar nos nipples e deixar eles bonitão nas fotos que você for tirar. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, bora falar sobre o Ticket to Hide Legacy. Bem, vamos lá, vamos começar a falar aqui, mas mais uma vez, deixa eu só dar uma explicação. Bom, estou com a camisa do canal hoje. Chove muito no Rio de Janeiro, as camisas do canal não secou, teve uma série de eventos aí, né, nas últimas semanas, estamos usando a camisa do canal. Pô, tem pra lavar, não sei caralho, então tô com a minha camisa nova aqui, ó, do São Francisco Foreign Miners, é o número 85, do Jorge Quirão. Tamo junto, então hoje vem de São Francisco Foreign Miners, que me causa menos problema do que se eu botar a camisa do Vasco, né. Quando botar a camisa do Vasco, muita gente me xinga, então eu vim de São Francisco Foreign Miners. Já avisando, tem spoiler, mas spoiler suave, é só pra falar sobre como se desenvolve tudo aquilo que eu falei lá na frente, né. Não vou falar especificamente o que acontece e tal, vou só soltar umas coisinhas pra soltar aquele interesse de vocês pelo jogo. E a função dessa série de vídeos, que tá na segunda parte, essa é a segunda parte, vai ter a terceira parte, pras quatro últimas partidas, é fazer a galera, né, se interessar pelo jogo Legacy, pela experiência de 12 partidas, e se você for fazer a conta, são pouquíssimos jogos do gabarito do Ticket to Ride que tu vai jogar 12 vezes no ano, por exemplo. Do jeito que a galera tá comprando o jogo aí, tem jogo, dificilmente é um jogo que tu joga 12 vezes no ano. Mas no Ticket to Ride, tu vai ter essa experiência de 12 jogos, e no final vai ter um jogo exclusivo do Ticket to Ride, completamente diferente de todos os outros Ticket to Ride, inclusive dos Legacy. Porque dependendo de como você evoluir, a configuração do tabuleiro é diferente. Então a minha ideia é passar essa sensação pra vocês, e vocês terem interesse de cair dentro do Ticket to Ride Legacy pra ver qual é, beleza? Então a gente vai falar aqui, da quinta partida até a oitava partida. E na minha quinta partida, lembrando que não precisa ser igual a sua quinta partida, mais uma vez, depende de como você vai evoluir com o seu grupo. Então vamos lá, na quinta partida apareceu pra mim o Trem Fantasma, que faz o seguinte, não vou explicar tudo, mas acontece alguma coisa, né, cria-se um caminho pra esse Trem Fantasma dentro do jogo, que vai ser um trenzinho diferente, e que dependendo de coisas que aconteçam no jogo, ele vai andar. E se ele parar na cidade, onde você fez conexão, tu vai sofrer uma penalidade. Então já tem uma paradinha pra tu ficar ligado na hora que você for evoluindo. Porque se você fizer uma rota ali, o Trem Fantasma vai lá e ó, pum, alguma coisa vai acontecer contigo. E a outra mecânica que apareceu foi a mecânica dos túneis, você vai começar a ter que fazer caminho, que são túneis, e pra poder fazer, você tem que ter a mesma conexão, a mesma set collection das cartas, mas tem que ter a marcação de picareta pra poder fazer. E aqui rolou uma coisa interessante, porque tem túneis também no Tip 2 High de Europa. Quando eu vi os túneis aparecendo, eu, opa, é igual o Tip 2 High de Europa, tem nada a ver, é uma outra mecânica. Então isso já é mais maneiro ainda naquilo que eu falo, de você ter um Tip 2 High exclusivo. Porque mesmo tendo túnel, não vai ser igual ao que você já conhece. E como eu já falei várias vezes, o Tip 2 High de Europa é o Tip 2 High preferido meu, né? É o que eu mais gosto de jogar, é o que eu acho mais maneiro. E isso foi legal pra mim, porque quebrou minha cara. Quando eu olhei, eu já achei que ia ser a mesma coisa, e é uma coisa completamente diferente. É uma outra mecânica bacana de você poder usar os seus blusinhos de picareta pra poder construir o túnel, fazer a pontuação de uma rota bacana. E a rota sendo nova, você bota a suíte quietinha ali, que dá uns bônus quando você faz com a mesma cor sua, né? Quando você constrói ali com a mesma cor, você vê uns bônusinhos, e que isso fique interessante pra esse momento do jogo. Porque como foi a nossa quinta partida, a gente já tinha uma experiência das quatro partidas ali, e quando entra essa mecânica nova dos trilhos, deu um tchanarã diferente. O Trim Fantasma é até legal, mas essa nova forma de criar rotas deu um outro ar pro jogo. Aí veio a sexta partida. Nós continuamos expandindo o nosso mapa. Mais uma vez, vai depender pra onde você vai expandir. Não vai achar que, ah, Fabrício falou errado, porque a sexta partida não é assim. A sexta partida de cada um vai depender tudo de como você vai expandir no jogo. apareceu as pontes e adicionou as cartas de deslizamento e terremoto no jogo. Isso é muito maneiro, porque as rotas de pontes são interessantes pra você poder construir, só que se sair a carta de terremoto, bota tudo embaixo. E aí você só consegue reconstruir ela usando uma carta de locomotiva pra trazer tudo de volta. Parece bobo. Um trim fala assim, ah, beleza. Eu fiz uma rota lá, sei lá, com cinco trens, veio o terremoto, caiu, é só ter uma locomotiva, que eu baixo ali, né? E a roda tá pronta de novo. Mas o terremoto pode acontecer nas rodadas finais, onde você não tá esperando. E aí tu perde aquela rota no final, que pode prejudicar o objetivo teu. Isso rolou no jogo da gente na última partida. Rolou essa parada. Tinha uma rota pronta, deu o deslizamento, quebrou, se eu não me engano, foi com o Kaká. O Kaká não conseguiu recuperar a ponte quando ele foi abrir o cartão dele lá. Não tava com o objetivo cumprido, porque aquela rota foi pro saco. E se eu não me engano, quebrou dois objetivos dele. Ele tomou ponto negativo dos dois. Foi bem bizarro isso. Então, é uma coisa que traz uma adrenalina extra ali. Tu tem que ficar ligado. Se você fez rota em ponte, já deixa uma locomotiva separada, porque se sair a cartinha, desmorona tudo. E antes de falar da sétima partida, eu já queria lembrar pra vocês que cada partida dessa vão entrando novas cartas de profissionais ali, não novos trabalhadores, mas novas cartas de assimetria pro jogo. Onde você vai escolher os personagens que você quer jogar. Vão entrar mais objetivos. Lembrando que quando você cumpre um objetivo, você fura lá o bilhetezinho. Quando tiver duas cartas, dois furos na mesma cor, a carta sai. Isso é bem maneiro. Isso é bem legal de jogar. Beleza? Enfim. Tá sempre entrando coisa nova, sempre renovando. E ó, é a sexta partida. Se eu não me engano, desde a terceira ou da segunda já tem coisa sendo renovada. Já tem coisa nova entrando. Então, ó, a rejogabilidade vai lá pra cima. A forma como o jogo se desenvolve pra cada grupo é completamente diferente. Aí, na sétima partida, entrou uma mecânica que eu achei muito legal. É... A parte do mapa. Era uma parte meio que inexplorada que a gente tava chegando, né? Como todas as partes novas que entram, elas são inexploradas ali. Só que entra uma mecânica que é muito legal, que é a mecânica de você fazer as cidades da sua companhia que você fundou. Então, quando você faz as rotas e você tem essa oportunidade de fazer uma companhia, você vai lá, bota a desilusão da sua cor e quando as pessoas fizerem rota pra aquela cidade, te param um dinheirinho. Isso eu achei maneiro porque meio que rola um controle diário das suas marcações. No início, eu achei meio desequilibrado porque eu não conseguia fazer minhas cidades. Mas é aquilo. Todo mundo vai correndo pra fazer, de repente não consegue mais e os outros vão chegando junto. Tanto que hoje tá todo mundo com duas cidades, se eu não me engano. Então, não é uma questão de quem tem mais cidades e companhias sendo feitas. O que eu tenho observado agora é aonde você faz a sua cidade pra poder pontuar mais. Então, fica de olho naquele hubzinho onde tem várias linhas chegando. Ninguém fez uma cidade. Já coloca uma companhia sua ali, uma cidade de companhia ali pra ganhar um dinheirinho quando as pessoas fizerem a conexão. Essa mecânica foi bem bacana. deu uma outra dinâmica pro jogo e botou mais dinheiro na mesa. Lembrando que dinheiro é o ponto de vitória, né? Então, você tem que ficar ligado nisso aí. Aí, gente, veio a oitava partida. A última que a gente jogou dessa série. E a gente tinha ficado muito tempo sem jogar. A gente tava desde março sem jogar porque o Henrique começou as aulas na faculdade à noite e não podia mais fazer no horário que a gente tava jogando. Então, eu fiquei entre a sétima e a oitava partida aí, esse primeiro semestre inteiro sem jogar. De setembro até junho agora. E eu já tava meio que... Não é que eu tava desligado do jogo, mas a gente não tava mais naquele ritmo de emoção e tal. E aí, quando a gente senta pra jogar, quando a gente começa a abrir as caixas e definir a oitava partida o sorriso já veio na cara porque entrou a mecânica do circo. Eu acho que eu não vou nem falar muito pra vocês de fisicamente como ela é, mas o esquema é que cada um recebe um cartãozinho e você cola adesivos de acordo com coisas que você faz na mesa. Você cola adesivos pra você ganhar uns prêmios índios. Mas a forma como vem esse adesivo é muito maneiro. Eu não vou falar pra vocês isso. Você vai ter que jogar pra descobrir qual é. Eu achei isso aqui sensacional. Eu coloquei umas fotos no Instagram do canal não dessa paradinha do adesivo mas de como as coisas como é que é a carinha dessa oitava partida. E isso, porra, me trouxe uma nova... Renovou o meu fôlego pra jogar as próximas quatro partidas e finalizar o Legacy. Eu juro pra vocês que eu já tava... Pô, o que vai aparecer agora? Já veio tanta coisa bacana em sete partidas que eu acho muito difícil na oitava partida aparecer alguma coisa que me surpreendesse ou que me chamasse atenção. Quebrei a cara. Quando a gente começou e veio a mecânica do circo a cabeça explodiu. Eu não sei isso eu vou ter que esperar a nona partida pra acontecer. Se a gente vai continuar seguindo com a mecânica do circo porque ela tem um limite de acontecimentos de acordo com o número de jogadores. a mecânica de tirar o adesivo é sensacional quando vocês forem jogar ou eu posso até falar sobre isso mais na frente quando eu terminar a partida, sei lá, de repente no último programa eu falo sobre essa mecânica mas eu não vou falar agora porque é uma surpresa muito maneira a mecânica como isso acontece. O lance de você chegar colar o adesivo no caderninho e você vai ganhar mais pontos por isso. Aulo em 7 collections ali que você faz e você pontua extra no final da partida. E eu não sei se você vai continuar até a próxima rodada nem sei se terminou nessa não me lembro agora mas foi uma mecânica muito maneira. Então a oitava partida que demorou aí quatro meses quatro meses três meses pra acontecer desde que o Henrique voltou às aulas até as férias dele me renovou absurdamente. Eu tô numa vibe absurda de jogar as próximas quatro que faltam pra finalizar pra terminar o Ticket to Ride Legacy e ter essa experiência completa. Eu já tô agora pensando o que que vai vir pra não na partida. Eu não me lembro quem ganhou acho que quem ganhou foi o Dardo Felipe se eu não me engano. E é ele que vai ter que escolher a nossa próxima expansão pra onde que a gente vai no mapa e o que que vai entrar de novo. E eu tô assim maluco no jogo naquela apreensão de o que que vem de novo o que que a gente vai o que que o jogo vai me surpreender de novo. É o que tinha morrido aí da sétima pra oitava que voltou com essa mecânica do circo agora me pegou agora aí que eu já quero virar no mapa o que que vai acontecer. O que que esses caras vão colocar no jogo pra fazer o Fabrício ficar maluco. O Fabrício falar assim porra eu quero jogar as próximas três aí pra fazer as duas e terminar e guardar esse Ticket to Ride pra mim pra poder jogar depois com a galera que já conhece Ticket to Ride de uma maneira diferente. Enfim, esperanças renovadas, tesão renovada, uma vontade absurda de jogar de novo o Ticket to Ride Legacy. Vamos ver se a gente consegue jogar nas próximas semanas que daqui a pouco o Henrique volta às aulas na faculdade. Eu acho que a gente não vai conseguir quatro datas até o Henrique voltar, mas acho que dá pra gente jogar duas partidas por dia. Então acho que se a gente conseguir duas datas a gente mata ele e antes do final do ano aí eu faço o último vídeo sobre o Ticket to Ride Legacy e essa minha experiência Legacy. Eu que tinha, quem acompanha aí sabe que eu tinha desistido dos Legacy. Eu tive uma decepção muito grande com o Charter Stone. Ah, porra. Foi uma parada que a gente jogou ali as partidas certinhas e tal. A gente tá jogando o Legacy do Betrayal on the Hill, do The House on the Hill e tô achando a ideia bacana que é você contar a história da casa é completamente diferente se eu não conto a história dos personagens se eu conto a história da casa mas acho que é muita partida pra jogar praticamente toda hora o mesmo jogo. No Ticket to Ride Legacy não. Cada hora é uma parada diferente então não tá sendo cansativo pra mim como foram os outros Legacy que eu joguei. Então tô muito nessa vibe aí de jogar as próximas quatro partidas poder zerar poder ver toda a experiência que esses caras pensaram pra entregar nesse produto Legacy que no Brasil ainda tem muito preconceito mas eu espero que a galera vá quebrando isso entendendo que por mais que você colhe Rage de Fury esse jogo vai virar uma parada depois pra você poder jogar o quanto você quiser. Bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal se inscreva no canal dá aquele joinha compartilha pra ajudar na divulgação lembrando na descrição do vídeo tem o link dos nossos patrocinadores nosso link da Amazon pra você poder comprar na Amazon também e fortalecer a gente de alguma maneira caso você não consiga virar assinante pode comprar pela Amazon que fortalece a gente também beleza? Beijão forte abraço tamo junto até mais tchau tchau